Oi pessoal, acabei de gravar um vídeo que vai ao ar terça-feira agora, dia 20, dia da consciência negra eu fiz um vídeo bem legal sobre uma autora negra muito importante para o Brasil, mas pouco reconhecida como sempre, né? E aí aproveitei que ontem eu fui na caixa postal, tinha um material legal lá e eu resolvi trazer aqui em vídeo para vocês aqui no YouTube eu iria com certeza mostrar esses pacotinhos aqui, essas caixinhas lá nos stories mas como eu já estava tudo montado aqui, eu aproveitei para gravar logo e não pretendo fazer nenhuma edição, vai assim mesmo só se eu falar muita merda, eu vou cortar mas tem umas caixas legais aqui que eu recebi de umas coisinhas que eu ganhei, já vi aqui pela pessoa que mandou que eu comprei também, tem duas biografias bem interessantes então vamos abrir essas caixinhas aqui a primeira delas veio do Rodrigo Rodrigo Vilello, lá do Ler para Viver, ele tem um canal ótimo Rodrigo é um cara que eu passei a me comunicar mais com ele nas últimas semanas e a gente tem um gosto bem parecido, a gente gosta de livros de história ele conhece tudo de literatura japonesa e eu vou deixar o link do canal dele aqui é um cara super experiente já no YouTube há muito tempo e tem ótimas resenhas, ótimos vídeos, dicas, muitas dicas e quem quiser literatura boa, dá uma olhada no canal do Rodrigo ele já tinha me falado que ia enviar esse livro que era um livro da livraria dele que ele estava fechando e ele tinha vários volumes e ele mandou para algumas pessoas lá do nosso grupo, lá no WhatsApp e eu agradeço muito, já sei qual é o livro e vem muito bem a calhar nessa época do ano deixa eu mostrar aqui para vocês vamos tentar ser rapidinho para também não ficar muito longo porque eu não sei se eu vou conseguir abrir rápido esses pacotes porra, está bem embalado esse estilete está muito cego eu tenho que cortar esses dentinhos dele aqui porque ele não está cortando mais nada mas o livrinho aqui é essa belezurazinha aqui do Dickens veio os marcadores do canal dele ele é para ver que eu não tinha muito legal Christmas Carol Conto de Natal do Charles Dickens essa ediçãozinha adaptada aqui da editora É de Ouro acho que É de Ouro virou Nova Fronteira, eu não sei exatamente mas é um clássico do Dickens esses contos e eu estou lendo o David Copperfield eu nunca li nada do Charles Dickens mas eu estou lendo o David Copperfield já vai fazer um ano eu vou trazer um bolo de aniversário para essa leitura e eu gosto desses, quem vai gostar disso aqui de ler também vai ser meu pai ele dá maior valor a esses contos do Dickens e Rodrigo muito obrigado cara, a gente tem mais o que conversar tem sido muito legal nossas trocas de mensagens sobre todos os assuntos outra coisa que eu recebi foi da Rádio Londres a editora Rádio Londres me mandou eu acho que eu sei o que é são os lançamentos deles mais recentes nova edição e um lançamento mas vamos confirmar aqui vocês me dão só um segundo que eu vou ver uma coisinha aqui vou ver se a câmera estava ligada acontece a gente senta aqui para gravar e esquece de ligar a câmera são os dois livros que a Rádio Londres enviou os marcadores aqui, sempre muito bonitos e essas capas agora também muito bonitas esses desenhos eu já mostrei esses livros num unboxing que eu fiz vou deixar o cardzinho aqui em cima Kurt Vonnegut o que tem de mais lindo do que isso a nova edição esse livro são relatos de palestras de aulas que ele deu lá nos Estados Unidos em diversas universidades dos Estados Unidos e esse segundo livro aqui A Vida em Espiral do Abbas Nidioni é um escritor senegalês de uma turma de amigos que passa um dia sem fazer nada e se vê aí no meio de uma trama de uma trama com traficantes de drogas algo assim nesse sentido eu já vi muita gente falando bem desse livro eu ainda não li e como eu já tenho esses dois livros eu não vou nem tirar do pacote eu acho que eu vou fazer um sorteio para vocês vou ver a melhor forma de a gente fazer esse sorteiozinho bacanudo aqui da Rádio Londres muito obrigado pessoal da Rádio Londres são sempre muito presentes sempre presentes aqui no Seleção Literária recebi uma caixinha aqui da do grupo editorial Record eles nunca me mandaram nada e eu cheguei lá na caixa postal tive essa surpresinha aqui desses livros da Record vamos ver o que é eles andaram observando aí os nossos redes sociais nosso canal né e resolveram vir ah que legal poxa vida já sei o que é já sei o que são os dois aqui são os dois vencedores do Prêmio Sesc 2018 nas categorias Romance e Contos são as duas categorias Tobias Carvalho As Coisas vencedor do livro de contos e a Juliana Leite Entre as Mãos olha que capa bonita as duas capas poxa o Prêmio Sesc e a Editora Record fazem essas publicações e e eu tive um contato bem direto com o vencedor do ano passado o Gisele Almeida Júnior virou um amigo e quem sabe a gente consiga também entrevistar os dois a Juliana Leite e o Tobias Carvalho inclusive tem uma tem uma entrevista do Humberto do Primeira Prateleira que ele fez lá na Flip com eles dois aqui a Juliana Melhor Romance e o Tobias Carvalho Livro de Contos o Tobias é do Rio Grande do Sul e a Juliana é do Rio de Janeiro se não me engano é de Petrópolis o Rio Grande do Sul tá com uma geração boa aí eu acho que até comentei com vocês dessa geração de escritores que tá saindo de lá uma geração bem jovem de escritores talentosos tem uma cartinha aqui falando sobre o livro do Tobias e da Juliana também bem legal eu vou conferir eu vou dar uma lida nesses livros agora esses esses novos autores literatura contemporânea eu vou voltar a ler mais eles eu dei uma nesse segundo semestre ficou bem capenga isso aqui no canal e eu quero voltar a lê-los e vamos aqui ah tem uma tem uma ainda não os três eu comprei esses últimos três pacotes foram compras compras que eu fiz na internet essas coisas acontecem de cair mas deixa eu mostrar aqui pra vocês isso aqui eu comprei na editora 34 eu não sei se vocês sabem mas a editora 34 tem frete grátis no site deles e de vez em quando eles botam as promoções lá eu também não sei se o frete grátis é é sempre constante lá primeira vez que eu compro diretamente no site deles eu tô tentando visitar mais os sites das editoras e comprar diretamente nos sites às vezes eles tem uns preços bem melhores do que a Amazon por exemplo ou outras livrarias eu falo a Amazon porque é que tem um preço mais mais agressivo geralmente é inevitável não observar o preço esse livrinho aqui era um livro em promoção em um frete grátis Romeu e Julieta na aldeia é uma sequência de eventos que aconteceram no século 17 aliás no século 19 deu um marcadorzinho da editora não tinha esse marcador e aqui Romeu e Julieta na aldeia Gurtfried Keller é o escritor suíço que escreve em alemão eu tô pesquisando muito sobre literatura alemã e esse me apareceu aqui tradução do Marcos Vinícius Mazarin deixa eu ler aqui rapidinho o que tá escrito aqui ó que ele conta de uma de uns eventos sete anos depois do lançamento das histórias de Romeu e Julieta foi inspirado em um fato verídico ocorrido no interior da Alemanha em 1847 que o escritor suíço Gottfried Keller eu acho que é assim a pronúncia criou sete anos depois seu romance Romeu e Julieta na aldeia ao atualizar a tragédia de Shakespeare e enraizá-la numa aldeia suíça Keller concebeu uma obra de ressonância universal considerada por Lukács Lukács né a pronúncia Lukács e Benjamin entre outros um dos exemplos mais perfeitos do gênero literário novela e poxa eu fiquei muito contente quando eu vi esse livro barato lá resultados de anos e pesquisas a tradução de Marcos Vinicius Mazzari que também assina o pós-fácil é acompanhada pelas sensíveis ilustrações de Carl Valser e um belo texto do escritor Robert Valser devem ser não sei se são da família e continua aqui que destaca a combinação singular de gravidade e graça que característica esta novela tão poderosa quanto encantadora o Robert Valser eu não sei se eu estou correto foi um escritor dos irmãos Tan Jacob Van Gutten que inspirou o Kafka inspirou o Kafka eu estou bem ansioso também por esse pós-fácil eu não sabia disso deixa eu mostrar a capa para vocês parece aquelas pinturas feitas aqueles lápis grossos Romeu e Julieta na aldeia eu estava pesquisando a literatura é isso a literatura é inesgotável porque quanto mais a gente pesquisa mais preciosidades a gente vai encontrando e eu acho que o grande o grande lance da literatura é esse a gente pesquisando fazendo esse garimpo desses livros pequenininho 140 e pouquinhas páginas eu não sei se esse vídeo vai ficar longo porque senão eu vou cortar algumas coisas mais desnecessárias para vocês assistirem esse aqui eu comprei na estante virtual esses dois últimos eu comprei na estante virtual estavam bem baratos eu já acompanhava o preço desses dois livros são duas biografias de dois escritores vamos abrir aqui porque eles estão esgotados e eu sempre fico acompanhando esses livros estão esgotados com os revendedores para ver se eu consigo baixar se se baixam o preço eu acho que eu vou me cortar na frente de vocês aqui não duvidem dessa minha capacidade qualquer dia desse eu me corto aqui na frente de vocês espirrando sangue aqui para todo lado esse livro fazia um tempo que eu queria Jorge Amado Navegação de Cabotagem Apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei esse livro está novo adoro quando quando o vendedor descreve bem o livro e fala realmente que está novo está velho está assim está assado e esse vendedor aqui entregou o que prometeu na descrição esse livro está esgotado é da Companhia das Letras e foi lançada agora também a biografia do Jorge Amado pela Gisele Aguiar pela editora Todavia mas esses aqui são os apontamentos autobiográficos do Jorge Amado a capa tem várias fotos certamente as mesmas fotos que devem ter lá no livro da Gisele Aguiar não sei se vocês estão conseguindo ver aí navegação de cabotagem esse título diz muito sobre sobre o Jorge Amado aí aqui ele ele relata aqui por exemplo os apontamentos dele em Paris em 1948 em São Paulo em 1933 38 1945 ele coloca aqui o revolucionário deve ser sobre alguma coisa ligada aos anos do governo Vargas né de golpes e contragolpes e tudo mais que notabilizou aquele período porque aqui é justamente 1933 a 1945 é dentro do período Vargas do primeiro Vargas não tem muita coisa tem muita coisa é incrível é inesgotável o material que tem sobre sobre Jorge Amado e deixa eu ir aqui e Jorge Amado na velha posição de sereia essa posição às vezes é bem confortável pra ficar no sofá e poxa que legal que legal não esperava que esse livro estivesse tão novo esgotado eu fiquei acompanhando eu sempre converso sobre o Jorge Amado com o Cristian Assunção ele tem uns projetos de leitura do Cristian Assunção o Yuri também do Livrada tem um projeto de leitura dos livros do do Jorge Amado inclusive a Gisela Aguiar já fez algumas indicações pro Yuri procurem esses 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 vídeos deles aqui a nata da nata vou se identificar aqui Manuel Bandeira Carlos Monde Andrade Graciliano Ramos já deu pra identificar uma galera aqui José Lins do Rego tem uma galera forte aqui da literatura brasileira Rosal de Andrade mas enfim vamos abrir logo o outro que esse vídeo tá ficando longo esse também tava baratinho barato pra raridade que ele é a biografia também do escritor a medida da vida da Virginia Woolf poxa vida tá zero esse livro tá novo 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 ele tava 38 reais se não me engano foi barato Herbert Marder a medida da vida da Virginia Woolf foi lançado pela Cossack Naif e a Virginia Woolf é uma escritora queridinha da Mel do Literaturas minha amiga Mel Ferraz adora eu tenho que ler mais Virginia Woolf eu li muito pouco só alguns contos e eu tô tentando fazer uma uma biblioteca também de biografias de escritores aqui em casa isso tem me chamado muita atenção eu tô até lendo alguns exertos alguns trechos né alguns trechos da biografia do Tolstói pro vídeo que eu vou fazer da Ana Karenina eu não quero fazer um vídeo comum de Ana Karenina no sentido de falar só da sequência falar só da sequência narrativa eu quero abordar umas questões políticas sociais aliás eu tento fazer isso com quase todos os meus vídeos não sei se eu consigo não sei se tem alguém batendo nessa porta mas por isso que eu ainda não entreguei a resenha de Ana Karenina mas eu vou entregar porque eu quero como é um livro que se passa muito em Moscou e São Petersburgo quanto mais eu pesquiso mais coisas eu encontro e eu quero fazer essa abordagem como sempre que eu tento mais política e social cultural do livro e do momento em que retrata e poxa eu tô encantado com essa edição vamos ver aqui o que é que esse cara o que é que esse cara escreveu sobre a Virginia Woolf a grande escritora Virginia Woolf bom pessoal é isso aproveitei aqui pra gravar esse videozinho pra vocês trazer essas dicas muito obrigado pessoal que enviou o livro Rodrigo a editora Rádio de Londres e a editora Record muito obrigado mesmo e bom é isso depois talvez eu mostre mais detalhes no book haul ou alguma coisa eu não ia gravar os stories ia ficar bem longo queria ter mais esse esse contato com vocês aqui no youtube o instagram é uma rede social bem legal mas não é a principal rede social do canal a principal dos vídeos das nossas conversas aqui mais aprofundadas é aqui no youtube e aproveitar esse feriado esse dia meio quebrado entre feriado e final de semana algumas pessoas prolongaram o feriado certamente eu não estarei em Fortaleza esse vídeo estar em The Wild estaria em São Paulo mas vocês curtem aí esse início de final de semana com esse videozinho eu adoro vir aqui nas sextas-feiras eu não sei porquê mas eu acho que vocês respondem melhor quando é na sexta-feira estou até pensando em trocar o dia do do canal para a sexta-feira depois vocês comentam comigo o que vocês acham e é isso aí pessoal deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal é isso aí tchau 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 tchau